Fala galera, beleza? Aqui é a Cláudia, professora de Física do PVS e vou estar trabalhando com vocês o capítulo 5 referente à nossa apostila do módulo 1. Eu sei que vocês ainda não receberam essa apostila, mas é porque as nossas aulas presenciais ainda não começaram. Mas a apostila é essa daqui. Vocês podem ter acesso a ela pelo CISPVS, lá na parte de material didático, que vai ter o PDF de todas as apostilas, tá bom? Peço que vocês assistam essa aula com muita atenção, tá bom? Dei algumas dicas aí, quero que vocês sigam todas essas dicas sobre conteúdos anteriores. Enfim, vocês vão assistir aí que eu vou estar agora numa tela reduzida pra vocês. Dando início aqui então a nossa aula, gente, mano, eu queria dar um recado a vocês que é o seguinte. Esse capítulo 5, ele é muito dependente dos conteúdos de MRU e MRUV. Então, se por um acaso vocês não conseguiram entender muito bem essa parte, eu aconselho a voltar, assistir as aulas de novo, aproveita que a aula é gravada, então vocês podem voltar, assistir novamente, pra não ficar perdido aqui quando eu for falar alguma coisa referente a esses movimentos, tá bom? Então, no lançamento de projetas, né, segundo os estudos lá de Galileu, que foi quem se aprofundou nessa parte, ele é o resultado da composição dos movimentos na direção horizontal e na direção vertical. Vocês vão ver na figura aí embaixo, aqui na direita, vocês vão ver que ele tá, tem esse boneco que ele tá lançando um objeto e esse objeto, ele não tá sendo lançado exclusivamente na vertical ou na horizontal. Ele tá sendo lançado obliquamente, tá ok? Então, isso daqui é um lançamento que a gente chama de lançamento oblíquo e ele tem a característica de ter essa trajetória parabólica aqui, tá ok? E o outro que a gente vai ver vai ser o lançamento horizontal. Vou dar um play aqui, que essa aqui é a cena de uma série que eu tava assistindo e eu achei super interessante mostrar isso daqui pra vocês, porque é o que acontece na vida real. Vocês vão observar, esse avião aqui, ele solta um pacote. Vamos dar uma olhada na trajetória que esse pacote faz. Tá vendo? Olha só, ele lança o pacote daqui, mais ou menos, mas esse pacote, ele não cai aqui no chão, ele cai lá na frente. Por quê? Nesse movimento, a gente tem a composição da direção vertical e da direção horizontal. Então, ele cai pra baixo e pra frente, tá? São só duas imagens aqui pra vocês terem noção de como que é a trajetória no lançamento horizontal, no lançamento oblíquo, que é o que a gente vai estar aprendendo hoje. Então, vamos lá. Quando eu falo em lançamento horizontal, a principal característica desse movimento é que o corpo, ele vai ter velocidade inicial na direção vertical igual a zero. Então, quando a gente falar da velocidade de lançamento no lançamento horizontal, essa velocidade, ela é única e exclusiva da direção horizontal, que a gente vai chamar de x. Então, aqui a gente tem a representação vetorial dessas velocidades, né? No momento A, B, C e D, que é esse últimozinho aqui. E vocês podem notar o seguinte, na direção horizontal, esses vetores, eles são todos iguais. Tudo v₀. O que significa isso? Mesma velocidade na direção horizontal. Enquanto que na direção vertical, representada aqui pelo verde, esse vetor, à medida que se aproxima do solo, o objeto vai aumentar a velocidade, né? Ele vai ter sua velocidade cada vez maior. Então, aqui a gente pode observar o vetor 1, ele está pequeno, o 2 está maior e o 3 está ainda maior do que os dois. E aí, eu coloquei para vocês essa equação aqui embaixo, que representa a velocidade vetorial final do movimento. Porque aqui, os vetores V₀ e Vy₃, eles estão perpendiculares, direção horizontal e direção vertical. Quando a gente soma dois vetores que estão perpendiculares, o resultado é um vetor na diagonal, conforme está aqui o nosso vetor V₃. Então, se vocês estiverem vendo, resolvendo uma questão, que pergunta qual é a velocidade final do objeto? Qual é a velocidade do objeto no instante antes em que ele toca no solo? Essa não é V₀, essa não é Vy final. Essa velocidade é a resultante da soma vetorial. Da velocidade na horizontal, mais a velocidade na vertical. E aí, a gente resolve isso com o Teorema de Pitágoras. Então, vamos nós falar com um pouco mais de detalhe aqui do lançamento horizontal. Dividir aqui direção horizontal e direção vertical. Porque, como é uma composição do movimento nas duas direções, a gente vai dividir isso para resolver os nossos problemas. Então, aqui na direção horizontal, já havia falado para vocês que a velocidade é constante. E quando a gente fala em velocidade constante, isso é uma característica do movimento uniforme. E no movimento uniforme, a gente tem a equação horária da posição, que é S igual a S₀ mais VT. E aí, essa equação fica reduzida a essa daqui, tá ok? Aqui, a gente tem o alcance, que é a distância percorrida na direção horizontal. O alcance é calculado a partir da velocidade na direção X, que é a velocidade de lançamento, velocidade inicial, vezes o tempo de queda. Na direção vertical, o movimento é semelhante ao movimento de queda livre. Lembrem-se que, na queda livre, a velocidade inicial vale zero, tá ok? Então, a velocidade inicial na direção Y é igual a zero. E aí, eu tenho essas três equações aqui, que saíram lá do MRUV. Essa daqui é a equação horária da posição, essa daqui é a equação horária da velocidade e, por último, aqui a gente tem a equação de torre sério. Não coloquei aqui para vocês as equações do MRU nem do MRUV, mas fica aí para vocês exercitarem, né? Fazer a transposição dessas equações anteriores para a situação de lançamento horizontal na direção horizontal e na direção vertical. Eu acho que é um exercício interessante para vocês fazerem. Aqui no cantinho está a legenda, tá ok? O que significa cada uma dessas letras e a respectiva unidade no sistema internacional. Além da gente estar conversando aí sobre o uso das equações, tem duas considerações importantes, que são as seguintes. O tempo aqui em Y é o mesmo tempo em X, porque o movimento a gente só divide na direção vertical, mas elas acontecem juntas. Então, os tempos da direção vertical e horizontal, eles são iguais, tá ok? E aí, falando do tempo também, essa primeira equação é uma equação importante para a gente analisar o seguinte. Se um corpo é lançado várias vezes de uma mesma altura, o tempo de queda dele vai ser igual. Porque com essa equação da posição, a gente consegue ver que a altura depende da aceleração da gravidade e do tempo. Só que se ela for lançada sempre do mesmo lugar, o lugar que tem a mesma aceleração da gravidade, esse dia aqui acaba sendo uma constante. Então, a altura depende do tempo e o tempo depende da altura. Se ele está lançado, sendo lançado da mesma altura, ele vai ter o mesmo tempo de queda. E aí, vamos agora aqui fazer essa comparação na equação do alcance. O alcance depende de Vx, ou seja, a velocidade de lançamento e do tempo. Então, vamos pensar que se o corpo está sendo lançado de uma mesma altura, ele vai ter o mesmo tempo de queda. E ele vai ter o mesmo alcance se for sempre lançado com a mesma velocidade. Se ele tiver velocidade de lançamento diferente, ele vai ter alcance diferente. E aí, quanto maior a velocidade de lançamento, maior vai ser o alcance. Então, só recapitulando. Tempo de queda é igual para uma mesma altura e alcance vai depender da velocidade de lançamento e do tempo. Então, se a gente está numa mesma altura, o alcance só vai ser diferente se a gente mudar a velocidade de lançamento. Esse aqui já é o lançamento oblíquo, que é aquele lançamento que o corpo não é lançado nem na horizontal nem na vertical. Ele é lançado aqui numa direção oblíquo. E essa direção está representada por esse vetor V0. Está vendo aqui? Então, o que acontece? Esse corpo, quando é lançado oblicamente, ele vai ter duas velocidades iniciais, que é a decomposição dessa velocidade inicial aqui. Ela vai estar na direção horizontal, representada aqui por V0x, e na direção vertical, representada aqui por V0y. E, à medida que ela vai chegando na altura máxima, ela diminui, tá ok? E, quando chega na altura máxima, a velocidade na direção Y é igual a zero. Por quê? Porque, quando chega na altura máxima, o corpo para para começar a descer. Então, ele não vai ter velocidade na direção vertical. Então, na altura máxima, anotem isto aí. A velocidade vertical, ela vale zero. Quando perguntar alguma questão, né? Ah, qual é a velocidade do corpo na altura máxima? É a velocidade na direção horizontal. É a velocidade em X, que é a mesma que você tinha inicialmente, porque na direção X, o movimento é retininho e uniforme, tá ok? E não tem aceleração na direção X. Igual lá no lançamento horizontal. E aí, como a gente tem aqui um vetor que está na... que ele está inclinado, a gente vai decompor em V0x e V0y. Essa decomposição fica como eu coloquei para vocês aqui embaixo. V0x igual a V0, vezes o coseno de θ, V0y igual a V0, vezes o coseno de θ. θ é o ângulo de inclinação entre a velocidade inicial e a direção horizontal. Só para vocês saberem de onde que saiu isso aqui, eu coloquei o triângulo retângulo para vocês, porque essas duas formulinhas saíram lá da trigonometria. Lembre-se o seguinte, coseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E daí a gente tira o nosso V0y. Seno de θ, cateto oposto, sobre a hipotenusa. Daí a gente tira a equação aqui para V0y. Na dúvida, lembra do seguinte, coseno é o cateto que está colado ao ângulo. Então, V0x. Seno é o cateto que está separado ao ângulo. Então, aqui, V0y, porque está lá do outro lado do nosso ângulo. Ok? Só uma dica aí para vocês não confundirem quem é seno e quem é coseno. Vamos aqui às nossas equações. Vou aqui aqui do lado, só para vocês verem o movimento oblíquo. Ok? E aí, aqui, a gente tem dois alcances diferentes, porque ele vem alçado com velocidade diferentes, aqui nesse exemplo. E aí, novamente, na direção horizontal, a gente tem o movimento semelhante ao movimento uniforme, porque a velocidade vai ser constante durante toda a trajetória. Só que aqui, o nosso tempo é o tempo total. O tempo total no lançamento oblíquo, a gente soma o tempo de subida, mais o tempo de descida, porque para resolver essas questões, algumas vezes a gente vai precisar dividir o movimento entre subida e descida para dar uma facilitada. E aqui, a gente vai ter as equações um pouquinho diferentes do que tinha lá no lançamento horizontal, porque aqui a gente não vai ter mais aquela semelhança com a queda livre. A gente vai estar tendo uma semelhança com o lançamento vertical para cima. Quando a gente tem o lançamento vertical para cima, a velocidade inicial, ela existe. Até porque, se ela não existisse, o corpo não ia sair do lugar, né? Vamos pensar assim. Então, aqui a gente tem H, J vezes 0, vezes T, menos GT ao quadrado, dividido por 2. Esse sinal negativo, galera, está aqui, porque o corpo está sendo lançado para cima, e a gente sabe que o sentido da aceleração da gravidade é o oposto a isso. É por isso que a gente tem o sinal negativo em todas as equações. E essa daqui é a equação horária da posição, essa daqui da velocidade, e essa daqui de torre sério. E aqui, ó, o nosso V0Y, que não tinha aparecido ainda, e a velocidade inicial na direção Y. E lançamento oblíquo, como eu falei para vocês, às vezes fica mais fácil a gente dividir, né? Movimento de ida, de subida e de descida. E para a gente fazer isso, essas duas equações aqui, elas se tornam muito importantes. Lembra que eu falei para vocês que na subida, né, quando ele chega na altura máxima, a velocidade em Y, ela fica igual a zero? Se a gente colocar essa situação nessa primeira, nessa segunda equação aqui, e na terceira, que é a equação da velocidade, e a equação de torre sério, a gente tem esse termo aqui igual a zero, e a gente tem esse termo aqui igual a zero. Então, essas duas equações aqui, elas ficam reduzidas a essa e essa daqui de baixo. Então, a gente usa isso daqui para descobrir a altura máxima, e a gente usa isso daqui para descobrir o tempo de subida. E aí, vamos voltar aqui, ó. Se eu tenho o movimento de lançamento oblíquo, que o corpo, ele é lançado do solo, ele sobe e ele cai no solo novamente, o tempo de subida e o tempo de descida, eles são iguais. Então, se eu consigo, por essa equação, encontrar o tempo de subida, multiplicando por 2, a gente tem o tempo total do movimento, que é o que a gente usa aqui na equação do alcance. Então, essas noções aí, vocês têm que ter para, na hora que for resolver uma questão, conseguir trabalhar com as equações. é uma matéria que realmente você precisa fazer muito exercício, como qualquer outra em física, mas eu penso que nessa daqui vocês têm que praticar um pouquinho mais. Porque muitas vezes o corpo, ele não é lançado do solo e cai no solo. Ele é lançado de uma determinada altura e cai no solo. Então, vocês têm que ter essa malandragem aí para poder trabalhar com as equações. E isso aí, só fazendo exercício. Tá ok? E aqui na parte de alcance máximo, lembra que a gente tem o ângulo θ, aqui, ó, que é o ângulo de lançamento no lançamento rígido. É o ângulo que a velocidade inicial faz com a horizontal. Esse ângulo aqui, quando a gente quer ter um alcance máximo, esse ângulo, ele tem que ser igual a 45 graus. Sempre, tá? Quando falar em alcance máximo, vocês vão associar o ângulo θ a 45. E aí, se a gente precisar calcular o alcance máximo de algum lançamento, a gente tem essa equação nova aqui. Alcance igual a v₀ ao quadrado dividido por 2 vezes g. Lembrando, ó, que esse v₀ é a velocidade inicial de lançamento. Não é a velocidade na direção x e também não é a velocidade na direção y. não é simplesmente a velocidade de lançamento. E eu vou colocar aí pra vocês um software, pra vocês verem isso daqui na prática. Aqui tem o FET, que é um laboratório virtual aí, de física que a gente usa, pra fazer algumas simulações. E aí eu vou fazer pra vocês a simulação que diz respeito ao ângulo de lançamento. vou colocar aqui, ó, o lançamento com 30 graus. Opa! 30 graus. Vou dar play aqui, vocês vão ver onde vai parar esse projédito. Certo? Então, aqui, ó, se a gente precisasse medir o alcance, tem até essa reguinha que o programa traz. Então, aqui a gente tem um alcance de mais ou menos 8,8 metros. Então, se a gente for calcular utilizando a velocidade inicial de 10 e o ângulo de 30, o alcance vai ser de aproximadamente 8,8 metros. Se vocês quiserem fazer aí o cálculo pra conferir, pode fazer. E aí eu vou aumentar um pouquinho aqui o ângulo pra 45 graus. Lembra lá que 45 graus é o ângulo que tem o maior alcance? Então, vamos dar play aqui. Pois lá na frente, né? Realmente tem um alcance maior do que o de 30. E agora eu vou colocar o ângulo de 60. Vou dar play. Quando a gente tem um ângulo de 60, tá vendo, ó, usei 30, 45 e 60. Muitas das vezes as pessoas pensam, ah, quando eu vou aumentando o ângulo, ele sobe mais, então o alcance dele vai ser maior também. Não. Quando a gente aumenta o ângulo aqui, ele até tem uma altura maior. Mas o alcance não segue essa proporção. Lembra que maior alcance, né, que a gente chama aí de alcance máximo, é pra quando o ângulo tem 45 graus, que foi o que a gente fez aqui. Tá bom? 45 graus. E se eu aumento a velocidade, obviamente, que esse alcance vai aumentar também. Ok? E aumenta pra todos. Pra praticar, então, o que vocês aprenderam nessa aula, eu coloquei dois exemplos. Deem uma lista aí pra explicar como que vai funcionar o raciocínio pra vocês responderem essa questão. Então, aqui, nós temos uma mesma bolinha sendo lançada três vezes, com três diferentes velocidades. Aí, pede aqui pra gente marcar qual é a relação entre essas velocidades de lançamento e o tempo de queda da bolinha. Lembra lá atrás, como eu falei pra vocês? Se o lançamento tá sendo feito da mesma altura, o tempo de queda vai ser igual. Então, T1, T2, isso que foi pra isso, são iguais. Diante disso, a gente exclui letra A, letra B e letra C. E aí, vamos pensar no alcance. O alcance depende da velocidade de lançamento e do tempo. Como o tempo é igual, a gente vai pensar só na velocidade de lançamento. Então, se o 3 tá com maior alcance, ele tem maior velocidade que 2, que tem maior velocidade que 1. Então, sobra aí pra gente letra E, que é a resposta dessa questão. No exemplo 2, eu trouxe aqui uma realidade aí nossa, atualmente aí, devido ao COVID-19. Dei um pause aí pra poder dar uma lida anunciada dessa... No início, né? Nesse textinho, tem informações importantes pra gente. E aí, vamos lá na pergunta. Imagine que uma pessoa tá infectada como o COVID-19 e tá sem máscara de proteção. Sabe-se que essas gotículas do espirro, elas levam 0,25 segundos pra atingir outra vítima, conforme eu coloquei aqui essa ilustração pra vocês. Então, é como se ela espirrasse e o espirro, ele faz mais ou menos uma trajetória dessa daqui. Claro que, na realidade, são várias, vários gotículos, mas uma dessas gotículas eu representei aqui nessa trajetória. Aí tá, diante dessas informações, qual é aproximadamente a altura máxima que o vírus consegue atingir ou ser espirrado por uma pessoa infectada? Aí tem essas informações que eu coloquei pra vocês na resolução a seguir. Foi informado o alcance, o tempo, a aceleração da gravidade, o seno do ângulo de lançamento, o cosseno do ângulo de lançamento e pergunta a altura máxima. Pra gente calcular a altura máxima, a equação é essa daqui. Só que a gente não vai partir dela porque falta o V0y. Então, eu vou usar o que eu tenho de informação para chegar até esse V0y aqui. Então, vamos nós. Vou começar pela equação do alcance, que eu tenho a informação do alcance e tenho a informação do tempo total, que é de 0,5. Resolvendo isso daqui, eu chego que a velocidade inicial na direção x é de 4 metros por segundo. E aí, eu lembro lá da velocidade inicial x, que é igual à velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo, substituindo os valores, a gente consegue encontrar aqui a velocidade de lançamento. E aí, podemos chegar, voltar na altura máxima, mas lembrando de calcular isso aqui primeiro. E como que eu calculo o V0y? Velocidade de lançamento vezes o seno do ângulo. Substituindo os valores, a gente chega aqui, V0y é de 6,4 metros por segundo. Agora sim, podemos finalmente calcular a altura máxima. 6,4² dividido por 2 vezes 10. A altura máxima é essa daqui, que é aproximadamente de 2 metros. Então, a nossa resposta é a letra B. Espero que tenham gostado da nossa aula, que tenha dado para compreender esse assunto aí, que é um pouquinho complicado de lançamento de projetos, tá bom? E peguem pelo PDF da pochila. Vocês vão ver que essa pochila ela é composta pela parte teórica e depois tem exercício. Então, vocês podem fazer os exercícios referentes ao capítulo 5, tá bom? Que é o assunto que foi da nossa aula de hoje. Então, é isso. Até mais!